Achamos em Minas, nós vamos conhecer agora um profissional aí diferente, é o paleoartista. Ele cria desenhos e esculturas a partir do fóssil de dinossauro. Olha, é muito interessante que a Luciana Sorriso Cataíra encontrou. E vamos lá pra ver, pode balançar. O Achamos em Minas de hoje está em Uberaba e nós vamos te levar para uma viagem à pré-história. Quem vai nos levar para esta viagem é um paleoartista fantástico, o Rodolfo Nogueira. Aliás, você já ouviu falar sobre a paleoarte? Então vamos lá comigo pra gente conversar com ele. Então, agora vamos conhecer o Rodolfo. Tá bom, Rodolfo? Tudo jóia. Então vai lá, hoje é a primeira vez que a gente vai entrevistar um paleoartista, nós achamos em Minas, né? Vamos começar por aí. O que é a paleoarte? A paleoarte é uma modalidade da ilustração científica voltada para representar animais extintos. Então ela é uma tradutora da paleontologia para o público leigo. Legal. E como é que ela entrou na sua vida? Ela entrou muito cedo, na verdade, mas eu nem sabia que existia uma profissão para isso, né? Mas quando eu tinha seis anos, a minha avó tinha um primo, que era motorista de ônibus de uma escola da cidade, e ele levou a minha irmã e eu, clandestinamente, numa excursão, num lugar muito legal, um lugar muito mágico. E nesse lugar haviam dragões, dragões gigantescos com ossos de cristal, e eu quis virar imediatamente um caçador de dragões. E aí o tempo passou, eu tinha uns traços de autismo, tinha dores de cabeça, e minha mãe, preocupada comigo, que era muito ansiosa, me colocou num curso muito especial, que era um curso de desenho. Então ela me ensinou, sem querer, a tirar as coisas da minha cabeça e colocar na realidade, né? E aí eu assisti um filme, que era o Dinossauro, da Disney, e aí eu descobri que eu não queria caçar dragões, eu queria fotografar eles vivos. E eles chamavam esses dragões de dinossauros, cara. E aí eu comecei a fazer todos os trabalhos da escola e depois da faculdade, com o tema, e aí eu descobri que existia um nome para essa profissão, que era paleoarte, né? Com poucos caras no país que faziam, no mundo também, e aí foi assim que começou. Bacana demais! Então vamos embora conhecer um pouco do seu trabalho? Vamos entrar! Então vamos lá! Ah, então aqui que é a oficina, é onde que a mágica acontece, né? É a oficina pré-histórica, né? É onde eu coloco esses dinossauros para rugir. Legal! E como é que é o processo? Como é que é tudo? Vai explicar para a gente. Bom, o processo da paleoarte começa geralmente com o fóssil que chega para mim, né? Então geralmente os paleontólogos descobrem um fóssil, escavam esse fóssil, limpa ele, prepara, entrega para o paleoartista. E aí eles geralmente precisam de uma imagem para traduzir como que esse animal foi o mais parecido possível, né? E aí eu estudo esse esqueleto, descubro onde estavam as marcas do músculo comparando com os animais atuais. E a mesma coisa com a pele, né? Também comparo com animais parecidos, de tamanhos parecidos, que viviam em ambientes parecidos. E aí eu consigo reconstruir esse animal o mais fidedignamente possível com os dados que a gente tem até agora. Porque a ciência vai evoluindo e aí a paleoarte evolui junto, né? A gente pode fazer isso em 3D, digital, no computador. Pode fazer lápis, pode fazer uma escultura, pode fazer um fantoche, um robô, né? Ou uma animação. Eu estou trabalhando agora em um fantoche. E essa aqui é a matriz que eu vou tirar molde depois para fazer a pele dele, né? É um filhote de abelissauro, um dinossauro que foi encontrado aqui na minha cidade de Uberaba, né? Esse é um exemplo de trabalho que usa as mais novas tecnologias, assim. Então, primeiro ele foi modelado digitalmente no computador, depois na reconstrução do esqueleto e tudo mais. E aí a gente usou uma máquina para prototipar isso em espuma. E aí aqui na espuma eu dou o acabamento, trabalho nela. Depois eu vou tirar um molde disso aqui com uma pele de látex. E aí ela vai envelopar, vamos falar assim, um esqueleto de espuma do fantoche dele, né? Um fantoche robótico, que vai fazer som, vai piscar e tal. Um dos meus sonhos de infância era tocar no dinossauro, né? Ver ele vivo, contracenar com ele. E aí sempre que eu tenho oportunidade, eu comecei a trabalhar outras técnicas e efeitos especiais, assim. E aí eu acabei arrumando um chroma key, né? E aí às vezes eu tenho que contracenar com um bicho que nem existe, né? Ele só está na minha cabeça, mas aí pelo menos eu mostro para as pessoas como é que eu imagino, né? Numa dessas brincadeiras malucas e meio profissionais, eu refiz uma cena do filme, do Jurassic World, em que o Owen brinca com a Blue, né? E aí eu resolvi fazer a Blue do jeito que ela deveria ser, cientificamente correta, né? Com penas, com a pupila redonda, com o crânio mais baseado no crânio real, né? E aí eu repeti a mesma cena, só que eu no lugar do Owen, né? Sonho de todo mundo, né? E nessa história toda até tem livro também, né? Esse foi um dos trabalhos mais legais que eu tive a oportunidade de fazer. Fiquei nele cinco anos junto com o professor da USP, que é o professor Luiz Eduardo Anelli, e mais uma equipe gigantesca, né? De diagramadores e uma editora fantástica por trás. E aí a gente fez esse O Brasil dos Dinossauros, que é um livro que conta a história do Brasil através do convite dos dinossauros, né? O que os dinossauros podem nos levar pra pré-história. Então, nesse livro eles contam, a gente conta, e os dinossauros contam que, por exemplo, o momento em que formou o Aquífero Guarani no Brasil, né? Que era um deserto imenso, e aí depois esse deserto foi coberto com uma quantidade de lava imensa, e aí a água penetrou lá e preencheu esses espaços da areia. Então, hoje, o maior deserto do planeta, da história do planeta, é o nosso Aquífero Guarani, né? Uma outra história muito importante, né? Todo mundo conhece o Tiranossauro Rex, o Triceratops, mas ninguém sabe que os dinossauros surgiram aqui no Brasil, né? Há 228 milhões de anos no sul do país, né? E essa é uma das histórias também que tá aqui. Percebi que desenhar empodera as pessoas, né? E todo mundo sabe desenhar. A gente acha que nasce com o dom e tal, e isso é preguiça gigante, né? Porque, na verdade, o dom é a vontade, né? Se você tem a vontade de desenhar, é só você praticar. Então, todas as crianças sabem desenhar. Tem três coisas que você precisa, três pilares, pra realizar qualquer sonho de qualquer tamanho, assim. Então, a primeira delas é um tema que você seja muito apaixonado. No meu caso, os dinossauros, né? E a segunda coisa, você precisa de uma habilidade, que você vai desenvolver, e esse tema vai te motivar a desenvolver ela. No meu caso, era o desenho. E a terceira coisa, você precisa de servir a sociedade com essa proposta sua. Então, um pensamento, um objetivo coletivo, né? Social. Bacana, adorei. Obrigada, Rodolfo. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E olha, gente, esse então foi o Achamos em Minas, sobre o Rodolfo e a Paleoarte. E hoje a gente fica por aqui. Até o próximo. E hoje a gente fica por aqui.